Completando o ano de idade, Liz, a filha de Léo Santana e Nobre Prota, teve sua festa de aniversário. Confira um pouco do que rolou por rápido. O que é isso? Que linda! Olha mesmo, que escândalo! Boa! Que coisa linda! Olha que coisa linda! Meu Deus! Tudo com movimento, olha isso! Olha os balões, que coisa mais linda! Que coisa linda! Que coisa linda! Que bola é esse, André? Que coisa linda! Meu Deus! Olha a moda gigante, olha o carrocêo, olha aqui, olha o chapéu mexicano! Muito! Olha o chapéu mexicano! Que coisa linda! Olha isso! Tudo com movimento! Que coisa linda! Que coisa linda! É, você arrasou por que eu te adoro! Ai! Que coisa linda! Até um beijo! Ela tá mais linda! Você quer FL? E mãe? Bora ali fazer um plano! Vai lá mamãe, olha lá! Os três aqui! Tá apaixonada nesse bolo. Ivana fez meu aniversário de 15 anos, gente. Olha isso, coisa linda. Há um ano descobrimos o verdadeiro significado do amor. O mais genuíno, sagrado e absoluto. Você chegou e trouxe transformação e alegria para as nossas vidas. Há um ano descobrimos um mundo completamente diferente. Um mundo que faz sentido. Você nos trouxe a certeza que nunca mais estaríamos sozinhos. Você tem um jeito incrível e único de fazer o nosso coração feliz. O seu jeito feliz e ser traz luz para as nossas vidas. Você é a nossa benção de Deus, a nossa maior riqueza, filho. O nosso fantástico mundo ganhou uma nova protagonista. O dia 26 de setembro representa a sua chegada. E hoje estamos comemorando a sua vida, que veio para encantar ainda mais a nossa família. O meu pai é um homem que faz, que vem para nós igual a um farão. Depois eu tento te pegar, voando feito um avião. Oi, papai. Bom dia. O seu de amados lá na fazendinha. Amiga, obseio e a maquinha. E a católica vira galinha Ei, papai! Muitos anos feliz Mais uma vez Parabéns a você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos feliz Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns É o seu aniversário É filho, é filho, é filho, é filho, é filho É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A de cumprir Muito bem Viva a mim Agora pode te ver Eu te desejo Eu te desejo Muito amor Muita saúde Muita paz Porque o rest Não tem Ae, 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 ae Ae, 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 ae ... É tudo de graça Para ausitar o recorde, gente bonita Saúde pra você, papai Não pode Não pode E aí, Jakarta E aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Bora Bora A cara dela A cara dela A cara dela É tudo material Passa Não tem want to Passa Porque agora Passa 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 No verão é só Praia Praia dossi pirate E aí, vamos lá. Não tem nenhum O meu passarinho Seu passar, seu passar Mando de um Paz, seu passar Seu passar Pelo mundo joelho Pelo mundo joelho Três, dois, um E Pelo mundo joelho Pelo mundo joelho Pelo passar Eu Minhas tardes pelo céu azul Quise ver E até cauda de papão Ser um bichinho frio É De camuflar Na paisagem Como um camareão Opa 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 Opa